Salve rapaziada, vamo jogar um farezinho Fora de Ferrari Tomei banho agora rapaziada, pra gravar pra vocês Só vamo Tomei banho agora rapaziada, pra gravar pra vocês Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa time. Amo, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Ah, pô! É isso! Ah, pô! É isso! Ah, pô! É isso! Ah, pô! É isso! Ah, rapaziada! Olha a skin que eu ganhei! Caralho, viagem! Ah, moleque! Vou mostrar a Isabelle! B! A skin que eu ganhei! Se liga! Gê de graça! Tem um filme? Eu vou ver! Eu vou ver! E aí, eu vou ver!